Ramos! Ramos! Oh Ramos! Hum... Você vai ver Loco Friends? Tá, legal. É muito engraçado, você tem que ver. Eu assisti ontem. Nossa, é muito impressionante. Ok. Eu devo ter risada, sério. É muito engraçado. Você tem que ir assistir, Ramos. É. Legal. Vem, vamos assistir. Tá. Vem assistir. Loco Friends. Hoje não faço a mambo sorrir. POP! Um demaciano, um luxiano e um freireordiano entram numa taverna. O garçom pergunta, querem o quê? O demaciano diz, ah, quero um vinho. Não, pera. Uma cerveja. Isso. Então o noxiano diz, quero um... um vinho. É, ele quer um vinho. E o freireordiano diz, bebo qualquer coisa desde que... peraí. Deixa eu começar de novo. 12 segundos depois. Música Música Esse foi Faço a mambo sorrir. Loco Friends. Música 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 Música